Calerosas saudações, senhoras e senhores, condutores de aviões da TAP. Vamos estar então a reagir às celebrações do 10 de junho, onde João Galamba foi veiado de uma forma, enfim, particular, e já vamos perceber porquê. Portanto, sem mais demoras, vamos então aqui a ouvir o Puto Brincos. Mentiroso e ganha-vergonha foram algumas das palavras que se ouviram assim que João Galamba chegou à cerimónia. Já agora dizer que o ângulo estratégico, não sei quem é que fez esta gravação, mas o ângulo de gravação a João Galamba foi extremamente estratégico porque só gravaram à orelha direita, porque é na orelha esquerda que ele tem aquele brinque aqui. Portanto, interessante por parte de quem gravou. Veiado pelos populares, depois das recentes polémicas em que tem estado envolvido, João Galamba seguiu o caminho. Já agora é curioso ver que, só aqui voltar para trás para repararem bem, quem entrou com João Galamba, este senhor aqui, caso não saibam, é João Gomes Cravinho, ministro dos negócios estrangeiros, que também já devia ter ido à sola, não é? Já devia ter ido para outro lugar que não o Ministério dos Negócios Estrangeiros. No caso de João Galamba, acho que não preciso de aprofundar, até porque o buraco da TAP já é bastante profundo. E no caso de João Gomes Cravinho, estamos a falar de um indivíduo que é sócio direto de determinadas pessoas que são condenadas pela justiça portuguesa em crimes como fraude fiscal, se não me falha o erro. E outro dos sócios é um dos principais responsáveis, se não me falha a memória, pelos lesados do BES. Portanto, esta malta governa o país. Enfim, vamos continuar. ...pelos populares, depois das recentes polémicas em que tem estado envolvido, João Galamba seguiu o caminho. Minutos depois, chegou António Costa e foi recebido de maneira diferente, com aplausos. Como é que é possível? Epá, desculpem lá, eu só quero perceber aqui uma coisa que eu não consigo compreender. Quem é que são estas pessoas? Honestamente, se por um lado estão a vaiar João Galamba e bem, porque é que a seguir, logo a seguir, vão aplaudir o Primeiro-Ministro? Porque, reparem, se estão a vaiar e a criticar o João Galamba, que está no governo, o João Galamba só está no governo porque o Primeiro-Ministro o obrigou. Porque o João Galamba apresentou demissão e o Primeiro-Ministro que vocês estão a aplaudir recusou essa demissão. Quem é esta gente? Epá, são atores pagos. Quem é que foi? A plural. Quem é que pagou esta gente? Epá, honestamente, até que não faz sentido nenhum. Criticam o Galamba e bem, mas depois aplaudem o Primeiro-Ministro, que recusou a demissão do Galamba, pessoa que vocês não querem estar a ver neste momento ali. Eu não consigo compreender, mas quem são estas pessoas? Às onze em ponto, foi a vez de Marcelo Rebelo de Sousa ser muito aplaudido pelas pessoas... Só uma parte, eu vi uma notícia muito interessante que eram críticas e, como é que era? Vai ar João Galamba com críticas à Chega, não é? Ou seja, houve uma comparação por parte dos jornais, nomeadamente o Observador, para dizer que isto são críticas à Chega. Eu não sei onde é que, por exemplo, o Chega, alguma vez na vida, iria aplaudir António Costa, mas enfim. As pessoas que decidiram assistir às comemorações. Eu só pedi ao Marcelo para se lembrar dos ex-combatentes. Ele não se vai lembrar, companheiro. Ele não se vai lembrar. Ele é Presidente da República há quase dez anos, ele não se vai lembrar. Lamento, mas ele não se vai lembrar. Do Ultramar, que não estamos direito a nada. Estamos um cartão de ex-combatente para quê? Foi aqui há dias ao hospital da Trofa para ter dois euros e meio de desconto? É como os prémios para os profissionais de saúde. A Liga dos Campeões realizou-se em Portugal na altura da final da Champions, na questão da doença do morcego. E também foi um grande prémio para os profissionais de saúde, como todos sabemos. A malta pode não ter dinheiro para ir aos privados ou pode ter que ficar em filas de espera de mil dias no público, mas é um grande prémio em termos finais de futebol. Tal e qual como aos cartões dos ex-combatentes. É para isto que serve, não é? Portanto, e entristece-me um pecado, porque muitas destas pessoas ainda acreditam que pessoas como Marcelo Rebelo de Sousa, António Costa e a classe política em geral vá mudar alguma coisa. Aproveitei os feriados, vim dar uma volta aqui pelo Douro e agora fiquei aqui dois dias para ver as cerimónias, não é? Um orgulho muito grande, nisto. E a gente trabalhou para esta boina, não é? Temos um orgulho nisto. E bem, sim senhor. Nós também temos orgulho em vocês. Pelo menos falo para o índio. Se arranja, operações sociais. Todo o respeito e orgulho, isto sim é a representação. Dá-me a pena, honestamente, que algumas das pessoas que se coadunam com aquilo que é serem os combatentes ainda acreditem na veracidade ou falta dela nas palavras de António Costa, Marcelo e afins. É triste, honestamente. É importante para a nossa terra, o interior está um bocado esquecido e ainda bem que foi feito aqui no peso da régua. Depois de cantar o hino, o Presidente fez a habitual revista aos militares das Forças Armadas. Só espero é que o hino de Portugal também não me dê copyright. Vejam lá, por favor, deuses do YouTube, tenham lá um bocado de compaixão. Quatro caças F-16 sobrevoaram os céus em homenagem aos militares e civis mortos em combate. Já depois dos discursos, o desfile militar e o desfile aéreo com várias aeronaves a sobrevoarem peso da régua. Isto era interessante, meter o galamba num destes helicópteros e mandá-lo para um lugar qualquer. Fora de Portugal, viajava, de férias, mas férias vitalícias. Eu não me importava, que era para ele deixar o Ministério. Era bom. E acaba aqui, não é? Acaba aqui, se não estou em erro. Exatamente, acaba aqui, pronto. Isto para ver aviões. Enfim, já gastámos demasiado dinheiro em aviões comerciais da etapa. Bom, malta, a RIECT foi esta. Queria deixar aqui a questão do galamba e aquela questão de dualidade de critérios. Critica um galamba, mas aplaudem Costa e Marcelo quando, efetivamente, a decisão do galamba lá estar é uma falta de respeito do Costa à vontade do galamba e do próprio Marcelo. Enfim, não consegui compreender. Deixem nos comentários a vossa opinião relativamente a isto. É tudo por hoje, meus caros. Metam like, subscrevam e partilhem. Comprem a Merch em cultivem-se.pt. Vejam lá que é interessante. Cultivem-se.pt sem o IFN está aqui o link. Sigam-me nas redes sociais. Metam like, subscrevam e partilhem. E, acima de tudo, cultivem-se. E até à próxima.